Incêndio em uma fábrica da área industrial de Nairia, no norte de Israel. O incêndio ocorreu na madrugada desta segunda-feira na fábrica Milotal, que fica localizada no complexo industrial da cidade de Nairia. Os bombeiros trabalharam inicialmente com um robô extintor de baioneta. O equipamento foi usado pela primeira vez. Os bombeiros foram acionados desde as primeiras horas do dia para debelar as chamas e para evitar que o incêndio chegasse às caldeiras de amônia. De acordo com os bombeiros, o foco do incêndio se deu na sala de produção da fábrica. A equipe também realizou o monitoramento nos valores de poluição atmosférica e realizou o rescaldo do incêndio para descobrir as causas. E a direção da empresa avalia os danos causados. Não houve vítimas no incêndio.